Como consultar os resultados dos sorteios? Quer saber se ganhou? Já chama a sorte e confira os resultados pelo próprio app. Veja como é fácil. Acesse a aba Ganhadores, que fica na parte de baixo da tela do app, e confira a linha do tempo para ver todos os ganhadores em tempo real. Para conferir um sorteio específico, acesse Mais Ganhadores, selecione a promoção desejada e toque em Ver Resultado, na data correspondente ao sorteio que você quer visualizar. Simples assim. Você também pode conferir o resultado dos sorteios na aba Resultados, do site www.apcapdasorte.com.br. É sorte! É APCAP!